Não é apenas uma remotorização, é muito mais do que isso. Nós vamos ter uma asa que vai ser otimizada, uma nova asa, uma nova asa para o 190-195, uma nova asa para o 175 e a asa essa que vai trazer uma eficiência operacional ainda maior juntamente com o motor, o motor a GTF da Pratt & Whitney, motores que nós estamos apostando bastante, achamos que realmente vai trazer um consumo muito menor em combustível e além disso um custo de manutenção também bem inferior. A combinação desses dois itens então vai fazer um avião muito mais eficiente, claro, juntamente também com o Fly-by-Wire de nova geração, vamos também fazer um novo interior onde vai ter espaço para mais bagagem interna. Cada passageiro vai ter o seu lugar específico para colocar uma mala de mão. É um sistema onde você põe a roda primeiro e portanto então vamos ter mais espaço na interna. um novo interior remodelado, então vai ser realmente um avião que vai trazer ao passageiro um benefício muito grande e também a companhia aérea um custo operacional bem inferior e estamos prevendo aí que vai ser um avião de menor custo operacional na categoria.